Olá, Kiko e amigos telespectadores aqui do IPA TV, mais uma vez estamos aqui para falar do universo do automóvel. Hoje vamos falar do Nissan Altma, que é um sedanzão, né? A Nissan que ficou conhecida no Brasil no lançamento do Sentra por causa de um jingle muito controvertido, um tal do jingle do tiozão. Ouça um pouquinho. Não tem cara de tiozão. Aí lembraram? Muito bem. Hoje na Nissan ninguém quer nem ouvir falar desse jingle, né? Foi um período negro para a marca aqui no Brasil, mas ficou conhecido o tal do jingle do tiozão. E este carro Nissan Altma também é um sedã, assim como o Sentra, mas um sedanzão maior. Então, levando o raciocínio nesse mesmo caminho, nós diríamos que o Altma é um carro para o super tiozão. Criado pelo estúdio de design da Nissan de San Diego, na Califórnia, suas linhas mudaram, mas mantiveram a personalidade do principal modelo da Nissan no mercado norte-americano. A grade larga caracteriza a identidade atual da Nissan, aliada ao para-choque encorpado e que abriga os faróis de neblina. Os vincos nas laterais são fortes, com uma linha de cintura marcada que sai dos faróis e vai até o fim da tampa do porta-malas. As lanternas, assim como os faróis, têm desenhos que lembram setas. Bom, não dá para desconsiderar um motor 2.5 muito econômico, viu? Um dos mais econômicos e o câmbio automático CVT. Este câmbio automático merece todos os prêmios, tecnologia ímpar da Nissan na produção de câmbios automáticos CVT. O sedã tem motor 2.5 de quatro cilindros, com 182 cavalos, que trabalha em conjunto com a última geração do elogiado câmbio X-Tronic CVT. E olha que curioso, os bancos deste Nissan Altma são chamados de gravidade zero, produzidos pela NASA, o Nissan Altma, que é feito nos Estados Unidos para o gosto do americano. Criados a partir dos resultados dos estudos da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, que buscavam a posição perfeita em ausência de gravidade, os novos bancos ajudam a reduzir a fadiga com a melhor distribuição do peso do corpo e a utilização de espumas especiais. O Nissan Altma tem importantes e curiosos sistemas de segurança. Entre esses sistemas estão o Blind Spot Warning, para o monitoramento de pontos cegos em mudanças de faixas. O Lane Departure Warning, que avisa ao motorista se o carro está saindo das faixas de rolamento repentinamente. E o Moving Object Detection, que detecta objetos e pessoas em movimento ao redor do veículo. Por cerca de R$ 100 mil, na verdade R$ 99.800, o Nissan Altma entrega um honesto pacote de itens de série. O Altma traz ainda de série uma grande quantidade de itens, como por exemplo, teto solar com acionamento elétrico, ar-condicionado Dual Zone, regulagem elétrica do banco do motorista, controlador automático de velocidade de cruzeiro, GPS integrado e sistema de som de alta fidelidade da marca Bose. Conectividade, a palavra de ordem na indústria automobilística mundial, não poderia ficar de fora, lógico, deste Nissan Altma, feito lá nos Estados Unidos, ainda mais nos Estados Unidos. Entre as funções voltadas para a conectividade estão o Bluetooth, conexão USB para iPod e interface compatível com outros dispositivos móveis. E para fazer a lição de casa, para o gosto americano, o Nissan Altma tinha que oferecer também uma segurança ativa muito boa. O sedã é equipado com seis airbags, cintos de três pontos retráteis para todos os passageiros, controle eletrônico de tração e de estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com ABS e sistema de distribuição eletrônica e assistência de frenagem. Muito bem, Kiko, hoje falamos aqui do Nissan Altma, feito lá nos Estados Unidos, que agora começa a ser vendido também no Brasil por cerca de 100 mil reais, que oferece até um bom pacote de itens de série, também conectividade, um sedãzão, né? Como nós dissemos aqui no começo da reportagem, né, Kiko? A Nissan ficou famosa no Brasil pelo jingle do tiozão e agora vem com um carro que é para um super tiozão, um pouquinho mais endinheirado. Semana que vem voltamos sempre no nosso espaço aqui, IPA Motor. Uma boa semana a todos, tchau!